Fala galera do Youtube, mano Eu não vou fazer o vídeo, já postei um agora Eu acho que vai... amanhã vai ter ele E mano, eu vou mandar só um recado Desculpe que eu não tô mais fazendo vídeo Porque tava rindo esses dias Tava com o pé doendo Mas já passou, né? Graças a Deus E eu tô com meus amigos aqui, Rafael E aí galera E peraí Bibi E Felipe Que, mano Desculpe que eu não tô fazendo mais vídeo Essa hora pra... Esse vídeo vai ficar um curto Porque eu não queria falar muito Eu só queria mandar um recado, tá beleza? E mano, tá chegando o São João Agora esse bagulho vai ficar louco, velho Cê fez? É, meu parça E mano, teve um aniversário da minha irmã Que eu ia gravar Mas o que? Meu celular se carregou esse filhado Cagada E mano, mas eu queria gravar muito Que tava muito bom, mano Que ele foi E tipo Foi muito bom, galera Beleza E quando chegar meu aniversário E ter um aniversário de amanhã Eu vou gravar, beleza? E se você gostou Desse vídeo Você deixa muito like E se inscreva no meu canal Que é muito importante também E aperte no sininho Pra sempre receber meus vídeos E o vídeo antigo Falou É parceiro É mais Se você gostou mesmo Você deixa o seu like E se inscreve Woohoo! Já! Tchau!